Não é difícil perceber que o conforto e a segurança das cidades passam pela energia elétrica das linhas de transmissão. Elas levam energia elétrica segura para grandes e pequenas cidades em todos os cantos do Brasil. Na seca, uma simples limpeza de terreno pode acabar em um incêndio sem controle que pode causar interrupção de energia. Você pode colocar sua comunidade em risco grave e deixar cidades inteiras sem energia. Fique ligado, não seja o causador de incêndio e caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193.